Pessoal, beleza? Bom, nós estamos aqui, todo mundo da equipe, bem feliz com os resultados do carro aqui. Acho que não só a gente da equipe, como o pessoal de imprensa, o público, os fãs, todo mundo, porque o carro é um carro bem novo, né? Olha que puxada maravilhosa! Primeira prova do carro nos 400 metros, porque nós viemos da outra vez, mas aceleramos só 200, o carro estava entortando muito. Somente agora que resolvemos o problema de suspensão, estamos acelerando tudo. Então, e o carro já tem mostrado o potencial bem bom mesmo, sabe? Estamos andando desde sexta-feira com o carro, o comportamento dele está excelente. O câmbio, que é a nossa maior preocupação, porque é o nosso carro-chefe hoje, está perfeito, funcionando perfeito, engatando tudo. Não estamos tendo problema com nada, então isso nos deixa, assim, bem felizes mesmo. Um acerto bem conservador, porque eu estou, assim, priorizando para não quebrar, porque, na verdade, eu preciso andar. Preciso andar bastante, então não adianta eu querer arriscar alguma coisa e quebrar o carro. Então, eu prefiro ser conservador e conseguir andar bastante para ir desenvolvendo o carro cada vez mais. A gente tem que ir em 30 minutos, em 360 minutos, olha que puxada maravilhosa! A CIDADE NOVA 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 Obrigado.